O nosso hidrante é para a população, alguém treinado, combater o fogo. Enquanto nos Estados Unidos, não. O Sprinkler faz o controle, não é para apagar o fogo, é para controlar o fogo. A população sair sem alcançar o flash over. E aí sim o bombeiro chegar e atacar o fogo com o hidrante dentro da edificação. Então, não tem um estudo de ataque ao fogo no Brasil, porque o objetivo é o ataque, o bombeiro, depois do fogo ser controlado pelo Sprinkler, o bombeiro usar o sistema de hidrantes na edificação. Então, já sai do contexto do Brasil. O Brasil usa o hidrante para atacar o fogo no estágio inicial, já em estado inicial, a população usa. Bombeiro, não, nos Estados Unidos. Então, dentro disso, nós temos aí já um delay grande de objetivo da norma, certo? Então, na aula passada a gente viu o objetivo das saídas de emergência, o tempo, um minuto que não é claro. Nunca ninguém falou isso e a gente tem agora, depois de muitos projetos que a pessoa consegue fazer, aí sim, dentro de um cálculo, achar esse objetivo quantificado, certo? Então, nos sistemas de água, a gente consegue ver isso nos sistemas de Sprinkler, porque aí vai pela NFPA 13. NFPA 13, ela tem densidades de aplicação. O que quer dizer isso? Então, para um risco X, naquele risco tem uma taxa de calor liberado e aí eu tenho uma densidade. O que seria essa densidade? Vamos dizer assim que 0,26 galões, a unidade daqui, por pés quadrados. Então, em cada pé quadrado, um quadrado, vamos dizer assim, né? Eu tenho que aplicar 0,26 galões por minuto, certo? Então, essa aplicação é chamada densidade, ok? E aí sim eu tenho uma quantidade de água para me vincular a uma quantidade de incêndio. Essa é a situação do objetivo da norma do uso de água. Então, a água vai depender do que eu vou apagar, certo? E, na realidade, o objetivo é para controlar o fogo, para não acontecer o flash over. A condição tenaz, até o limite, do suportável para o ser humano sair do prédio sem ter danos. Ou tanto de asfixia, de toxicidade, de visibilidade, etc. São vários critérios de tenabilidade. Obrigado. Obrigado.